DJ, RD, o que seu pico é? Eu vejo a hora e os cara fica em choque Geral sabe que ela é a rainha do Tik Tok Manda um espacinho, mano, ela esquenta o clima Oi no baile, ela arrasta a bunda pra cima Tu tá pensando que ela é o quê? O que ela faz, tu não imagina Os cria até parou pra ver Elas arrastando pra cima Arrasta, 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 arrasta Arrasta pra cima Arrasta pra cima, desliza no chão Vou deixar um link aqui pra tu baixar esse botão Arrasta pra cima, desliza no chão Vou deixar um link aqui pra tu baixar esse botão Arrasta pra cima, desliza na tela Tem vida mais barata, mas não combina com ela Arrasta pra cima, desliza na tela Tem vida mais barata, mas não combina com ela Arrasta pra cima, desliza no chão Arrasta pra cima, desliza na tela E o cara fica em choque Geral sabe que ela é a rainha do Tik Tok Manda um espacinho, mano, ela esquenta o clima Oi, no baile, ela arrasta a bunda pra cima Tu tá pensando que ela é o quê? O que ela faz, tu não imagina Os criaté parou pra ver Elas arrastando pra cima Arrasta, 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 arrasta Arrasta pra cima Arrasta, arrasta pra cima Desliza no chão Vou deixar um link aqui pra tu baixar esse botão Arrasta pra cima Desliza no chão Vou deixar um link aqui pra tu baixar esse botão Arrasta pra cima Desliza na tela Tem vida mais barata, mas não combina com ela Arrasta pra cima Desliza na tela Tem vida mais barata, mas não combina com ela DJ A está pra cima